Olá, meninos, boa tarde. Hoje é dia 18, mês 11, né? De 2021. E hoje nós temos aula de matemática, né? Ontem a gente também teve aula de matemática e a Tia passou essas quantinhas aqui pra vocês, né? Vamos corrigi-las hoje e a Tia vai mandar mais quantinhas pra vocês, tá? Mas hoje vai ser de divisão. Então, fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp. A gente vai mandar um vídeo dessa correção e depois, logo, logo, ela já vai passar as novas quantinhas de divisão. E vamos treinar quantinhas, né? O que vocês mais teve dificuldade na nossa provinha de avaliação. Então, vamos treinar. Bom, meninos, a Tia já passou aqui no quadro. Ah, e a aula de história vai ser pelo Google Meet. A gente vai mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Fiquem atentos ao horário, tá? Nós temos explicação de conteúdo hoje. Vamos lá? Congir? Ó, 28 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 4 fica aqui e o 6 tá lá atrás. Oito vezes 2, vou dizer, 6. Mais 6, 22. 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, mais 5, 14. 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai o 2 lá pra cima. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. O 3 vai lá pra cima. 6 vezes 3, 18. 3, 21. 67 vezes 3. 3 vezes 7, 21. O 2 vai lá pra cima. 3 vezes 6, 18. 8, mais 2, 20. Agora aqui embaixo. 29 vezes 4. 4. 29 mesmo? 29 vezes 4. 4 vezes 9, 36. O 6 aqui e o 3 lá em cima. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. 19 vezes 7. 7 vezes 9, 63. E o 6 lá pra cima. 7 vezes 1, 7, mais 6, 13. 52 vezes 4. Ó, 52 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. 3, 32 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Foi 1. 3, 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. 26 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Foi o 3. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 4 vezes 4, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Foi o 4. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 3, 7. Sete Cinquenta e oito Vezes nove Nove vezes oito Setenta e Dois Dois fica aqui e o sete vai para cinco Nove vezes cinco Quarenta e Cinco Mais sete Cinquenta e Dois Trinta e nove Nove vezes quatro Quatro vezes nove Trinta e Seis Quatro vezes três Doze Mais três Quinze Oito vezes quatro Trinta e Dois Dois aqui e o três vai para cinco Oito vezes um Oito Com mais três Onze Vinte e dois Vezes nove Nove vezes dois Dezoito Vai um aqui para cima Nove vezes dois Dezoito Mais um Dezenove Nove Quarenta e cinco Vezes três Três vezes cinco Quinze Põe um lá em cima Três vezes quatro Doze Mais um Treze Dezenove Essa é a nossa Correção Agora a gente vai mandar para vocês A gente dividir o que a gente quer que vocês façam hoje Não é bom? Tchau Tchau Até amanhã Tchau Tchau Tchau